Sr. Presidente, novos colegas vereadores, assistentes aqui presentes, meu cordial boa noite. Queria, Sr. Presidente, compartilhar com os novos correligionários a nossa visita, a nossa ida à Brasília, na tentativa de trazer recursos para o nosso município através de emendas dos deputados, onde, junto com o prefeito Claudio Linhares e o vice-prefeito Linhares, e o vereador Carlos Augusto, vereador André, fisioterapeuta, e o Wagner, que cuida da questão dos projetos, nós fomos muito bem recebidos, Dr. Fernando, por vários deputados, em vários gabinetes, e ali foram feitas várias solicitações. E Conceição de Macabu sai na frente no quesito, estando em dia com todas as certidões, vereador André, vereador André da Mudança, que é um vereador, André Martins, que é um vereador que estuda muito essas matérias. Conceição de Macabu é um dos poucos municípios que mantém em dia toda a sua questão financeira, a sua questão com as certidões negativas, e isso é uma pontuação muito grande para um município pequeno como o nosso, que necessita dessas emendas, e para isso sabemos que demanda de muito cuidado, muito saber administrar, muita lisura, muita transparência, e muita competência, acima de tudo. Então, isso aí a gente vem parabenizar essa administração do prefeito Cláudio Linhares, que é obrigação de qualquer governo manter as suas contas em dia, mas poucos fazem isso. Conceição de Macabu está entre os poucos que mantém as suas contas em dia, pagando os seus fornecedores, pagando os seus funcionários, fazendo com que o capital circule no município, aquecendo o comércio, mantendo os empregos nas lojas, e a gente fica muito feliz em estar vereador nesse momento, junto com os meus colegas, que pudemos ir lá participar desse pleito, de tentar trazer para cá novos vereadores, emendas que venham ajudar o nosso município. Estivemos no gabinete do deputado Vladimir Garotinho, onde provavelmente uma emenda de 500 mil para a área da saúde, e também um veículo para a guarda municipal. Então, a gente deixou ali, entre vários gabinetes, vários pedidos. Então, fica aqui a nossa esperança de que possamos trazer, no futuro, essas emendas para o nosso município, para que possam ser investidas em obras e na saúde do nosso município. Então, agradecer ao Executivo, agradecer aos colegas vereadores que participaram dessa viagem à Brasília, para que juntos, tudo o que a gente pediu vai acontecer, mas a gente tem esperança de que muita coisa virá, e no futuro a gente estará aqui falando sobre essas emendas, se Deus quiser. Desejo a todos uma boa noite. Queria, Sr. Presidente, parabenizar aqui aos professores, às professoras, que com certeza é a base de tudo, é o sustentáculo de qualquer cidadão, da vida de qualquer um. Falei com a minha esposa ontem, a pessoa que quer ser independente, ela tem que estudar. E você estudar, você depende do professor. O professor que te orienta, que te disciplina com as matérias, e ali você constrói a base da sua vida. É através da educação, do ensino, e os professores estão por trás disso. Aí são pessoas que não aparecem muito, mas que na execução da matéria, de cada um que trabalha, de cada um que opera, de cada um engenheiro que constrói, de cada um arquiteto, de cada pedreiro, de cada um que necessita de uma profissão, está ali por trás do professor. Então, todos os dias é o dia de lembrarmos dos professores, que merecem uma remuneração muito melhor, a nível municipal, a nível nacional. Então, a gente tem consciência disso, e a gente preza para que isso um dia aconteça, porque a base de tudo é o professor. Então, por isso, parabéns a todos os professores. Obrigado, Sr. Presidente, uma boa noite a todos.